salve salve galera bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês mais um vídeo do canal revente motovlog e agora estou mostrando para vocês aí a nova xre300 adventure essa é a moto galera é uma moto edição especial que a ronda formou ela vem com esse grafismo novo grafismo bem arrojado né porque ela tá uma diferenciada mesmo né se vocês perceberam a moto não é preta ela é uma moto cinza mas como fizeram esse detalhe nela com grafismo todo para ficar em destaque eles botaram uma parte preta ficou bem legal ficou bem bonito a moto é 2017 aí vem o grafismo nas rodas lá e na balança ficou bem bonito também né aí vem o grafismo do lado esse grafismo xr aqui ficou muito top na roda da dianteira aqui deixa eu botar desse lado aqui fica melhor para ver a dianteira ficou top né galera eu particularmente gostei para caramba apesar de não gostar dessa moto não é que eu não gosto dessa moto eu não sou muito chegado nesse modelo de moto nesse estilo de moto que é é uma moto muito alta para mim e eu como eu sou um cara que tem 165 para mim já fica um pouco complicado se eu parar num lugar assim meio difícil de estacionar eu posso me complicar beleza então é isso aí é essa moto que queria mostrar para vocês a xr e 109 xr e 300 2017 edição especial falou galera peço que Deus abençoe um abraço de cada um de vocês fique todos com o papai do céu e até o próximo vídeo se descer forte abraço tomo junto